Algumas das raças mais antigas de cachorros vieram da China. Um estudo de DNA descobriu que o Shou Shou surgiu há mais de 2.000 anos. O nome original da raça significa algo como cachorro-leão-fofinho. Mas os chineses têm uma relação diferente com os cachorros. O Shou Shou, por exemplo, passou muito tempo sendo criado para o abate. Os cachorros continuam fazendo parte da culinária chinesa, em especial porque acredita-se que a carne deles seja um remédio contra a impotência. Aí fica difícil para o Shou Shou.